Opa, vem cá, vai fazer a prova do Banco do Brasil e não sabe nada de juros compostos? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e nessa aula de hoje para o Banco do Brasil eu vou te ensinar como resolver questões de matemática financeira de uma forma rápida e simples para você decolar no dia da prova. É isso mesmo que você ouviu, de uma forma rápida e simples eu vou te ensinar a resolver questões de juros compostos para o Banco do Brasil. Mas Marcão, de boa, você é um cara maneiro, adoro matemática para passar, mas de boa Marcão. Mas isso é possível? Família, é totalmente possível. Desde que você siga a nossa metodologia de ensino, desde que você siga a tria de dometo do MPP. O que é a tria de dometo do MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver. Qualquer questões, qualquer questão de matemática financeira, mesmo que você não tenha base ou bloqueio nelas. Por quê? Nós focamos na prática. Por isso que, num curto prazo de tempo, você aprende matemática financeira. Por quê? Porque nós focamos na prática. Legal? Então, se você seguir as três técnicas, o método 250, a técnica R e a técnica 2080, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Como o nosso aluno Igor chegou, ele conseguiu. E ele trilhou exatamente esse caminho. Aulas no YouTube, pegou confiança no método, acreditou, comprou o curso e decolou na caixa econômica. Olha o que aconteceu com ele. É o caminho da maioria dos alunos. Fala, família MPP. Gostaria de prestar meus agradecimentos aos professores Marcão e Renato. Após uma grande frustração na prova do bebê, que eu acertei apenas 3 de 10, sem o método, 3 de 10, nas questões de matemática, decidi comprar o curso e começar do zero. Então, é o caminho, né? O cara vai assistir nas aulinhas no YouTube, aí vai lá na concorrência, né? Um monte de coisa na cabeça, ele vai, acredita no método e compra o curso. Olha o que aconteceu depois que ele comprou o curso. A partir daí, tive um resultado expressivo na caixa. Acertei 5 de 5 em financeira e 4 de 5 em probabilidade estatística. As questões antes pareciam um mistério. Ficaram possíveis de responder seguindo o método de vocês. Durante as questões, eu repetia para mim, apenas sigo o método. Deu super certo. Parabéns toda a equipe. Vocês são os melhores. Igor dos Santos, aluno do grupo dos 5%. Então, família, está aí a prova real de que o método funciona. Legal? Então, família, sem lero-lero, vamos ao que interessa? Você vai vivenciar agora um pouquinho do nosso método, para você entender por que o Igor detonou na prova da Caixa Econômica. Então, vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Para cima deles. Olha aí a primeira questãozinha na tela. E você, olhando a questão, já tem que ter uma coisa em mente. Primeira coisa que você vai fazer na questão, sem ser aquele aluno agoniado, a cabeça de gelo. Primeira coisa. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos embora. João contraiu o empréstimo de 10 mil reais. Contraiu o empréstimo de 10 mil reais. Há uma taxa de juros de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Ele pretende pagar 5 mil ao final do primeiro mês. E quitar a dívida no final do segundo mês. Assim, ele terá que pagar ao final do segundo mês a quantia de... Então, a primeira coisa que você tem que analisar em uma questão de matemática financeira é o modelo. É juros simples ou juros compostos? Aqui está nas entrelinhas. Quando ele fala aqui que a taxa é de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Então, quando a taxa incide sobre o saldo devedor, está subentendido que o modelo aplicado é os juros compostos. Porque aí entra a ideia do que? Dos juros sobre os juros. Legal? Então, está nas entrelinhas. Então, sempre que a questão falar que os juros incide sobre o saldo devedor, em outras palavras, ele está falando que o modelo aplicado é os juros compostos. Legal? Agora, vamos lá. Qual é a próxima parte dessa análise que você tem que ter? Pô, o que o problema está pedindo? Ele quer saber quanto o cara vai pagar no segundo mês. Beleza. Já interpretei com maestria. Eu já sei o modelo e já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. O que significa esse R, Marcão? Estudar, revisar e exercitar. Então, dentro do curso do Banco do Brasil, nós já doutrinamos os nossos alunos. A não ser aquele aluno nervoso, aquele aluno agoniado, entender o processo. Você só vai aprender financeira com muito exercício, com muita revisão. Então, você vai aplicar esse processo, estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, de tanto você revisar esse assunto, você já sabe o macete, né? Você já sabe o bisu. Então, para resolver esse tipo de questão de juros compostos, vamos aplicar aqui o método do arrasta. O que seria o método do arrasta? O método do arrasta nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Vamos criar uma linha do tempo e vamos aplicar ali a ideia dos juros sobre juros. Ou seja, a gente vai arrastar a dívida e vai abatendo ela período a período. Beleza? Então, vamos lá. Criando aqui a linha do tempo para aplicar o método do arrasto. Vou criar aqui a linha do tempo. Vamos lá. A dívida foi de quanto? De 10 mil reais, não é isso? 10 mil reais. Está aqui. Aí, um mês após... Um mês após, o cara pagou 5. O cara pagou 5. E segundo o problema, ele decidiu pagar no segundo mês, né? E o probleminha está perguntando exatamente isso. Qual é o valor desse pagamento? Então, a linha do tempo ajuda bastante a elucidar o problema. Porque a gente vai ver ali período a período o que está acontecendo. Então, como é que funciona o arrasto? A ideia é muito simples. É a ideia dos juros sobre os juros. Sua dívida hoje é de 10 mil. Você contraiu 10 mil lá no banco. Você pegou 10 mil lá de empréstimo no banco. Aí, olha só a evolução da dívida. Passou o mês. Acompanha aqui o tio Marcos. Você já vai entender a jogada. Passou o mês. O mundo é feio. Ele vai te cobrar 10 mil? Não. Ele vai te cobrar juros de quanto? De 2%. Ele vai te cobrar juros de 2%. Então, a gente vai arrastar essa dívida a um período. Quanto é que dá 2% de 10 mil? Como é que a gente faz essa continha de padaria? É muito simples. Corta dois zeros. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. Dois vezes cem, duzentos. Então, você vai pagar duzentos reais de juros. Então, 10 mil mais duzentos vai dar 10 e duzentos. Então, lá na data 1, o seu saldo devedor é esse aqui. 10 e duzentos. Só que você pagou quanto para o banco? Cinco mil. Então, atualizando a dívida, você está devendo quanto? Você está devendo quanto? Cinco e duzentos. Legal? Essa é a sua dívida. Cinco e duzentos. Só que aí você não tem cinco e duzentos para pagar. O banco falou, pô, o seu saldo devedor atual é esse daí, cara. Você só tem cinco mil. Você não tinha os dez e duzentos. Você só tinha cinco mil. Então, está devendo cinco e duzentos. Aí, passou mais um mês. Porque você quitou só no segundo mês. Então, passou mais um mês. Se passou mais um mês, o mundo é feio. O que vai acontecer? Ele vai te cobrar... Ele vai te cobrar quanto? Dois por cento de juros. Você vai pagar dois por cento... De cinco e duzentos. Como é que eu faço essa quantia aqui? Corta dois zeros, ó. Tchuk, tchuk. E multiplica o que sobrou. Dois vezes... Dois vezes cinquenta e dois. Vai dar cento e quatro. Então, ele vai te cobrar cento e quatro reais de juros. Então, você estava devendo quanto? Cinco e duzentos. Não é isso? Então, cinco e duzentos mais cento e quatro. Vai dar cinco mil trezentos e quatro. Então, qual é a quantia que você vai pagar no segundo mês? Cinco mil trezentos e quatro. Olhando ali, gabarito. Letra A. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, resumindo a parada. Probleminhas que envolvem empréstimo. Num curto prazo de pagamento, não precisa usar a fórmula. Tá legal? Você vai usar a técnica do arrasto. Então, probleminhas que envolvem ideia de empréstimo. Período curto. Não precisa usar a fórmula. Você vai usar o método do arrasto. Legal? Então, primeira questãozinha foi pra conta. Peguei na tua mão, né? Agora, vamos para a segunda questão. E você já sabe como começa a parada, né? Sublinhar para interpretar. Método dois cinquenta neles. Primeira coisa é interpretar. Então, vamos embora. Um cliente de um banco fez um investimento inicial de cinco mil reais. E ao final de três anos, tinha um montante de oito mil seiscentos e quarenta reais. Sabendo que a raiz cúbica tal, tal, tal é igual a 1.2, e supondo que a taxa de juros utilizada pelo banco é composta, e que não se alterou ao longo do tempo, a taxa de juros anual aplicada ao investimento foi de... Então, vamos lá. Primeira coisa é o modelo. Juros simples ou juros compostos? Juros compostos, né? Tá aqui, ó. A taxa de juros utilizada pelo banco é composta. Então, é juros compostos. E o que ele está pedindo nessa questão? Ele está pedindo a taxa, né? Ele quer saber qual foi a taxa de juros anual aplicada nesse investimento. Legal. Já interpretei. Já sei o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a técnica R. Lembra do processo? Lá no nosso curso? Estudar, revisar e exercitar. Aí você já sabe. Caramba, agora é a taxa. Pois se ele está perguntando da taxa, agora não tem ideia. Eu não posso aplicar o arrasta. Eu tenho que usar a fórmula. Então, se ele pedir a taxa, você tem que usar a fórmula. E qual é a fórmula dos juros compostos, Marcão? Sem enrolação. Ó, montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Legal. Ah, Marcão, lá no curso tal, não é essa fórmula não. Sim. Porque aqui você está no método diferenciado. Então, essa formulazinha você só vai ver aqui. Legal? É uma fórmula que nós criamos aqui para facilitar o entendimento. Beleza? Então, essa é a formulazinha dos juros compostos. Por quê? Se você achar o fator, consequentemente você achou a taxa. E eu vou te mostrar isso agora. Então, aplicando aqui a fórmula do montante, né? Aí é só substituir os valores. Montante. Qual é o valor do montante? 8.640. É igual ao capital inicial investido, que é 5.000, vezes o fator elevado ao tempo, né? Elevado a 3, porque ele investiu durante 3 anos. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o facão, ó. Tchuto, tchuto. Vai ficar 864, é igual a 500, vezes f³. F³ é igual a 864, divididos por 500. Aí, a quantia de padaria, hein? Tem que estar em dia com essas continhas. 864, divididos por 500, vai dar 1.728. Então, f vai ser igual a raiz cúbica de 1.728. Só que raiz cúbica de 1.728 é 1.2, né? O probleminha já deu isso aqui para a gente, ó. Aí, você tem que prestar atenção. Só que se ele deu o fator, ele deu a taxa, porque a taxa é sempre o fator menos 1. Então, vai ser 1,2 menos 1, que vai dar 0,2. E 0,2, cuidado, ó, para o inimigo não agir, ó. Não é a mesma coisa que 0,2%, não, tá? O anjim já ia marcar ali a letra A. Cuidado, bebê. Tá? 0,2 é a forma decimal. Para passar para a forma percentual, tem que multiplicar por 100. Então, 0,2 vezes 100 vai dar 20%. Então, 0,2 equivale a 20%. Gabarito, letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Cuidado para o inimigo não agir. Vamos lá. Próxima questão, ó. Falei para você que ia ser tranquilaço, que você ia perder o trauma na matemática financeira. Vem comigo que tem mais uma questão. Vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 2,50 neles. Um empréstimo contratado há nove meses será quitado por meio de um valor P. Durante esse tempo, não houve qualquer amortização do saldo devedor. Sendo o que? Sendo esse saldo capitalizado trimestralmente. A taxa, presta atenção, a taxa de juros compostos nominal é de 24% ao ano. Para descobrir o valor original do empréstimo. P deve ser dividido por... Vamos lá, família. Juros simples ou juros compostos? Juros compostos. E ele quer saber o valor original da dívida, né? Ou seja, sempre que ele falar em valor original, ele está falando de valor presente. Você já vai entender o porquê disso, tá? Sempre que ele falar de valor original, ele está falando de valor presente. Então, vamos lá. Técnica R. Como resolver? Aí, vamos utilizar aqui o macete da linha do tempo. Sempre que ele pedir para você descobrir o valor presente, você vai usar o macete da linha do tempo. Que macete é esse? Aqui temos o capital. O valor do dinheiro, capital. O dinheiro é chamado de capital. É isso? Então, temos ali o capital. Se ele pedir o valor futuro, para você encontrar o valor futuro, Basta você pegar o capital, multiplicar pelo fator e elevar o tempo. Agora, se ele pedir o valor presente, você já tem que dividir pelo fator elevado ao tempo. Legal? Valor futuro, multiplica pelo fator elevado ao tempo. Valor presente, divide pelo fator elevado ao tempo. Como aquele que é o valor presente, eu tenho que dividir pelo fator. Não é isso? Agora, que são elas? Como é que eu encontro esse fator? Marcão, o fator... Eu aprendi que é 1 mais isso, só que aqui é diferente. Fator é 100 mais a taxa e volta duas casas. Você já vai entender isso. Só que para você aplicar essa malandragem aqui, você tem que entender uma coisa em juros compostos. É igual no casamento, quem manda é a mulher. E nos juros compostos, quem manda é a capitalização. É isso aí. Capitalização, ó. Trimestral. Quem manda é a capitalização. Lembre-se disso. Então, se a capitalização é trimestral, tem que estar tudo ao trimestre. Então, vamos lá. Nove meses. Nove meses equivale a quantos trimestres? Três. É isso? Cuidado para o inimigo não agir. Né? Nove meses equivale a quantos trimestres? Três. É isso? Nove meses equivale a quantos trimestres? Três. Taxa nominal de 24% ao ano. Aí você tem que lembrar. O ano tem quantos trimestres? Fala quatro. Quatro. Então, para achar a taxa trimestral, eu tenho que dividir por quatro. Vinte e quatro divididos por quatro vai dar seis. Então, essa é a taxa que eu vou usar para montar o fator. Legal? Eu vou usar a taxa de 6% em três trimestres. Beleza? Então, como é que vai ficar ali o fator? F vai ser igual a 100 mais a taxa. Ó, 100 mais 6 vai dar 106. 100 mais a taxa e volta duas casas. Então, o fator, na verdade, é 1.06. Então, para descobrir o valor presente, eu vou pegar o capital P e vou dividir pelo fator elevado ao tempo. 1.6 elevado a 3. Porque nove meses equivale a três trimestres. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra C. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aulinha para o Banco do Brasil. Vai sair esse concurso. E se você quer o nosso acompanhamento do zero ao gabarito, para você arrebentar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Comprando o nosso curso, você vai ter acesso a tudo o que você precisa. Um curso de matemática básica. Um curso de matemática financeira. Curso de português. Cronograma de estudos do zero ao gabarito. E o suporte, tira dúvida, do aluno. Então, é a continha de padaria. Se você somar aqui os três cursos, com certeza vai passar de mil reais. Vai passar de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas R$ 3,97. Ou seja, três cursos pelo preço de um. Ou no cartão de crédito, que você pode parcelar em até 12 vezes. Ficaria 12 de R$ 40,90. Então, o seu sonho está valendo aí R$ 40,98. Então, tudo depende de você. E um concurso dessa magnitude, cara, quanto antes, melhor. Você tem que começar agora. Não deixe para estudar na véspera do concurso. Então, se você comprar à vista, você vai pagar R$ 3,97. Ou seja, três cursos pelo preço de um. E o melhor fica sempre para o final, né? Tem bônus? Tem. Olha só. Curso de probabilidade estatística. De R$ 3,97 por zero. Bônus dois. E-book de matemática e raciocínio lógico com mais de 600 questões. De 87 por zero. 97 por zero. Curso de exercício de matemática da Cisgrã Rio. 197 por zero. Português. Cisgrã Rio. 197 por zero. Então, ainda você vai ter quatro bônus especiais que preparamos para essa turma. Então, família, recado foi dado. Agora é com você. Nosso colaborador que está aí no chat, está colocando o link do curso para você aí no chat. E você que está assistindo depois, deixamos tudo aqui na descrição do vídeo. Legal? Nossas redes sociais, material, tudo aqui na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado mesmo pela sua presença. E vou me despedindo com essa mensagem. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Valeu. Abraço. Abraço. Abraço.